Fala Silk Maker! No nosso último episódio, nós te apresentamos o Plasol Relevo Base e aplicamos um Plasol Gel e eu te prometi fazer efeitos diferenciados. Então me acompanha nesse vídeo que você vai ver um jeito muito fácil de agregar muito valor na sua estampa. Solta a vinheta aí! Então vamos lá, Silk Maker! Subimos o Relevo Base, vou bater um Plasol Gel conforme foi feito no último episódio e para agregar valor, vamos bater o Foil. O que é o Foil? É uma película metalizada que decalca aqui na estampa, você vai ver em detalhes. Mas antes de eu começar, já desce aí, já se inscreve no canal, já deixa um joinha para não esquecer durante o vídeo como diz o meu amigo Sérgio Sacani. Beleza? Então deixa eu bater aqui, vou bater o branco para dar acabamento depois um Plasol Super Cristal e o Foil. Vamos lá! Secando com o Flash Curp. Pode secar com o soprador, amor? Pode, só que demora pra caramba! Segunda, irmão! Maravilha! Agora eu vou limpar a tela. Daí se eu uso solvente sintético, se você não sabe como limpar essa tela, assiste o primeiro vídeo dessa série que lá a gente mostra Wesley limpando a tela. Então vamos lá, não passe de mágica. Beleza! Bati o gel, agora vamos dar um acabamento muito especial e muito facinho de você fazer aí, que é o acabamento com o Foil. O que eu vou usar? Eu vou usar uma cola para Foil, uma espécie de cola que se chama Plastisol Super Cristal. Também descrição e link aí embaixo do vídeo. Beleza? Eu vou aplicar em tudo e ele tem um leve taque, ele fica meio grudento e vai me servir de cola de Foil. Eu já te falo direitinho o que que é o Foil. Vamos lá! Cadê o rodo, bicho? Legal! Cobrir e... Ele é totalmente transparente, né? O Plastisol Super Cristal, você não vê ele. Ele é só uma cola mesmo, tá? Vou aplicar pelo menos duas de mãos para garantir que o meu Foil fique bem grudado aí. Legal! Tô fazendo a secagem. Ele fica com um leve taque, grudando um pouquinho. Vamos lá, deixa eu pegar o Foil. Legal! Cola aplicada. O que que é o Foil? O Foil é essa película metalizada que você tá vendo aqui. Olha lá! De um lado ela é prateada, desse lado aqui ela é dourada. Tem Foil de várias cores, ó. Vermelho, prata, furta-cor, mancha de óleo, enfim. Tem uma variedade enorme de película de Foil. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui com um efeito que se chama Foil batidinho. Vê aí que facilidade e que efeito bacana que vai dar. Tá aqui um pedacinho do Foil. Eu vou bater o Foil vermelho. O lado que desmoldou, é o lado que tá prateado, tá? Então eu sempre vou ter que colocar o lado que tá prateado em contato com a tinta. Vou dobrar aqui pra fazer esse efeito que nós chamamos de batidinho. Olha só! Tá no close aí, Léo? Olha que efeito bacana. Deu um detalhe. E agora no resto da imagem eu vou bater um Foil de outra cor. Vamos bater um douradinho. Vamos ver como fica. Dobrei da mesma forma aí. Caramba! Que chique que ficou isso aqui. Muito bem! Quer dar um close aí, Léo? Legal, pessoal! Só que é o seguinte. O Foil é uma partícula metálica. É uma película metálica. A tendência aqui na lavagem é conforme lavar, ele se soltar. Eu não quero que ele solte. O que eu vou fazer? Eu vou voltar com a minha tela do Plasol Super Cristal e bater mais uma de mão em cima pra que funcione como se fosse um verniz selando aquele Plasol lá embaixo e com isso protegendo ele da lavagem pra que ele não solte. Beleza? Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá. Obrigado.